Fala minha tropinha, começando mais um vídeo aqui no canal do Pudor Jogando, seja muito bem-vindo e olha essa coisa linda né, gemas, quem não gosta de receber gemas né, eu ia receber 3 geminhas, mas como eu sou XD+, vou receber aqui 6 geminhas, então coisa linda né, acordando aqui com mais um vídeo, é com um vídeo ganhando gemas né, não é toda a vida que começa o vídeo assim aí tropa, mas hoje tem novidade da nossa querida Gospurguil e eu vou tá mostrando pra vocês tudo que vocês não viram em nenhum outro canal, então fica no vídeo, não esquece que no final do vídeo eu quero muito saber a sua opinião sobre essa nova atualização que vai vir pro PKXD e eu espero que eu tenha ajudado vocês a me dar alguns mistérios que vou mostrar hoje pra vocês tá, então fica no vídeo, conta com o seu like, com a sua inscrição, não esquece de se você tem condições de ajudar o canal aqui virando membro, então clica aqui, seja membro do canal, você vai ajudar o Pudorzinho a cada vez mais trazer conteúdo pra vocês, lembrando que todos os dias eu trago vídeos e novidades sobre PKXD e muitos vídeos de shorts aqui pro canal, então se inscreva, ativa o sininho e bora bora pro Então tropa, eu tô com a Raquel PKXD e com o Guilherme aqui tá, então se você quer jogar comigo, quer aparecer, quer visitar aqui no meu, quer aparecer nos meus vídeos, quer visitar minha casa né, me adiciona aqui ó, meu nome é Pudor, hashtag 000, então você me adicionando eu aceito você automaticamente e eu jogo todas as manhãs online em PKXD tá tropa? Então, hoje não vai ser diferente tá, tô aqui na minha casa aqui, é a minha casa ilha de férias do admin, que é uma casa muito legal minha, nossa tem uma pista aqui gigante, tem um Pudor meu escrito aqui, tem uma casa bem completa, você pode tá me visitando tá, e também a minha ilha onde eu tenho um helicóptero tá, então tropa, então ó, vem aqui me visita e tá ficando até de noite né, mas agora eu quero mostrar pra vocês o e-mail que eu recebi da nossa querida Gospirville tá, então vamos lá pra tela do meu computador Então tropa, estamos aqui com as novidades da Gospirville né, a minha influencer digital do PKXD que o Pudorzinho que ama de coração né, então aqui ó, nova, ó, novo, novo passe de temporada e sim, experiências incríveis do PKXD Builder tá Olá Pudor jogando, diretamente fofocas da Gospirville, hoje vou trazer pra você uma novidade muito fofa, eu estava andando pelo mundo quando encontrei a ia da praça do robozão com um lacinho rosa na cabeça Logo imaginei que novidades estavam acontecendo e descobri um novo passe da temporada que está por chegar, esse era esse passe da temporada Pets Hello Kitty, tropa, olha esse aqui, então muito fofinho tá, aqui ó, óculos novos tá, é, itens para pets dentro da casa Outfits também para você usar skin tá, e um fonezinho aqui bem da hora tá, muito bonitinho tá, então esse passe aqui vai vir na nova temporada do PKXD Builder tá, então é aqui ó, é onde se chama passe de temporada Pets Hello Kitty Então ele é o, ele é, ele está no PKXD Builder né, mas ele é o passe do Pets Hello Kitty tá, tropa, então por isso que tem esses detalhes meio rosados, os pets aqui de outras cores e tudo mais tá, então é um, é um novo passe aí que vai vir para o PKXD que é um passe que todo mundo já conhece né, que tem que comprar tá, a princípio, mas você tem itens exclusivos daquele evento tá, então olha só, como uma boa fofoqueira que eu sou, é claro que eu fui buscar todas as informações quentinhas para contar para você O passe temporada Pets Hello Kitty vai chegar com fofura em dobro, você e seu pet no estilo Hello Kitty, isso mesmo, você e seu pet no maior estilo Hello Kitty se divertindo muito no universo PKXD, então como eu falei né, vai ser, vai ser no estilo da Hello Kitty da tropa Nessa temporada, ó, o passe conta com pets exclusivos, a Fox Kitty, uma raposa cheia de charme e itens e outfits com chapéu e óculos escuros Tudo isso combinado para você e você viva aventuras super fofas com o seu melhor amigo Até aí, ó, entrou na moda e parece estar muito mais fofo que nunca, então aqui é a IA né tropa, olha só, aqui é os novos outfits né, é o óculos né, o fone aqui, o chapéuzinho também tá E aqui é a IA com um lacinho na cabeça né, aqui também é os pets aí que vão chegar, isso aqui é item, é coisas para as pets tá tropa, então é skin né, é o fone para pet, chapéu para pet, óculos para pet E aqui é um fonezinho exclusivo da Hello Kitty para os pets tá, então muitas coisas legais né, ó, o passe free também tem um pet fofíssimo né tropa Então é como os outros eventos sempre foram né, existe o pet passe premium né, que é o passe pago e também tem aqui o passe free né tropa Que é o que passa que tem menos coisas, mas ele também dá muitas coisas porque você faz progressão dentro do game do PKXD tá, ó, o dog kit né, que eu acho que é esse dogzinho aqui então tropa ó Deve ser o dog kit tá, um cachorro que assim como a raposa adora estar com acessórios iguais a do seu dono Para ele, hatch pones são obrigatórios para todo e qualquer passeio pelo mundo, ó, e ainda temos itens como a gangorra interativa que pode ser usada por você e seu pet na pet station Que deixa nosso coração quentinho, você não vai querer perder essa oportunidade e ter um pet exclusivo na sua coleção e mais esses itens super fofos Fofos vai? Então aqui é os itens né tropa, é o fone né, e essa aqui é a gangorra tropa, olha que bonitinho né, esse aqui parece mesmo gangorra de adestramento de cachorro tá, muito legal tá Isso aqui também são os novos, é, como posso dizer, os novos cantinhos do pet ali né, do lar do pet né tropa, a gente tem a banheira para tomar banho, para dormir, para comer, para beber água né tropa Então muito legal né, ó, o novo passe da temporada chegará com novidades na opção compra, de compra para o passe prêmio Você poderá optar por comprar o nível inicial ou adquirir o passe que te dará progressão instantânea Além é claro da trilha free, que você vai acessar assim que a temporada começar né tropa Então essas daí são as novidades do PKXD para essa nova temporada do passe prêmio e passe free da Pets, é, Pets Hello Kitty né tropa Então, muitas novidades estão por vir aí nessa temporada, nessa semana né tropa Não sei se vai ser até sexta-feira, ó tá bugado, mas eu tenho certeza que a partir dessa semana, a semana que vem no máximo Já estamos com o novo sistema de passe, de progressão aqui do PKXD né tropa Então, muitas coisas legais vão acontecer aí nessa semana, então o segredo é você estar com o sininho ativado aqui do canal Porque quando sair essa atualização, vou estar mostrando para vocês e olha só tropinha lá tropa Tá, eu sou um dos poucos criadores de conteúdo de PKXD que joga online, a maioria não joga online igual o Pudôzinho aqui tá tropa Então, vocês tem que me adicionar aqui para você vir jogar comigo tá, pelo menos vocês dizem assim Nossa, eu vou te foto com um criador de conteúdo de tropa Estou muito feliz que o nosso canal, o canal aqui do Pudôzinho aqui está chegando a 100 mil inscritos Estou prestes a ganhar minha primeira plaquinha e tudo isso graças a vocês tá Se não fossem vocês que assistem meus vídeos diariamente, eu nem estaria aqui hoje tá tropa Então, eu queria agradecer de coração todo esse carinho que vocês me passam através dos comentários tá Então, eu quero que você comente aqui quanto tempo você é inscrito aqui no canal né Comenta assim ó, Pudô, me inscrevi hoje, me escrevi ó, me escrevi hoje Pudô, já sou inscrito a ó, bota assim ó, sou inscrito a um ano, a dois anos, a três meses Ó, comenta aqui quantos meses vocês são inscritos, eu quero ver quem é Porque o Pudôzinho já faz dois anos, é quase três anos que eu tenho esse canal tropa tá Então, não é da noite pro dia, pra vocês que querem também ter um canal no YouTube Me acompanha lá no canal Dicas do Pudô, que eu vou fazer uma seriezinha Como vocês vão chegar a 100 mil inscritos em 90 dias tá tropa Então, muito legal aí esse conteúdo também que eu vou trazer pra vocês naquele canal Então, se inscreva aqui, se inscreva lá, tá os links na descrição do vídeo E muito obrigado pela sua audiência ó, beijo forte no seu coração E até o próximo vídeo, tchau tchau